Primeiro, eu vou falar aqui do aprofundamento da crise econômica e explosão da dívida, a justificativa, a dívida tem sido usada como justificativa para contra-reformas, privatizações e avanço do poder financeiro e concluir com o papel da dívida e a importância da auditoria que deveria ser uma rotina. A crise que nós enfrentamos desde 2015 foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Tem texto, vídeo, artigo em livro sobre isso. O que causou aquela crise? Em 2015, 2016, o PIB encolheu 7% e nós não tivemos, naquela época, nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo, nenhum. Então, a economia estava indo muito bem. O PIB, antes de 2014, estava crescendo 7%, 8%. A média dos últimos anos, antes de parar em 2014, a média era mais de 4%. De repente, 14% ficou 0%, 15%, 16% encolheu 7%. Por quê? Se nós não tivemos, naquela época não teve pandemia, não teve quebra de safra, não teve crise bancária, que foi o que provocou a crise nos Estados Unidos e na Europa, bancos quebrando, a farra dos derivativos lá fora. Aqui, nós somos a nona maior economia do mundo, temos mantido 4 trilhões em caixa, chegamos agora, no final de 2020, a quase 5 trilhões. A principal causa da crise foi isso. A remuneração da sobra de caixa dos bancos. Essa foi a principal causa da crise. Essa operação gera escassez de moeda, eleva o juro de mercado. Naquela época, com a SELIC, é 14,25 por mais de um ano, o juro de mercado explodiu. Como é que funciona essa remuneração? O dinheiro das pessoas, das empresas e do governo que está nos bancos, está desenhado aí? Os bancos são obrigados a separar o compulsório, que eles não podem emprestar, eles têm que deixar reservado. O resto, gente, é sobra de caixa. No mundo todo, essa sobra de caixa retorna para a sociedade em empréstimo a juros baixos. Aqui no Brasil, os bancos depositam essa sobra no Banco Central. Eu achei um documento do Banco Central Europeu lá. Se os bancos depositarem esse excedente no Banco Central, eles são punidos, porque isso provoca aumento do juro de mercado. Isso aumenta a escassez de moeda. Aqui no Brasil, é por causa disso que o juro de mercado é altíssimo. E essa operação usa título da dívida pública para justificar a remuneração. Os bancos colocam a sobra de caixa no Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida. O que o PL 3877 quer fazer? Parar de usar título da dívida. Obrigar o Banco Central a remunerar automaticamente o que os bancos quiserem depositar lá. Vai virar lei. Aí, o que os bancos quiserem colocar lá, o Banco Central vai ter que remunerar. Qual o dano dessa operação? Nós fizemos levantamento aqui em 10 anos. Temos depois que incluí 2020 aí nessa tabela. Mas ainda não tem o total do Banco Central. Ele ainda não divulgou. Em 10 anos, o Tesouro gastou quase 3 trilhões com o Banco Central. Porque os títulos que o Banco Central usa para remunerar os bancos, o Tesouro dá de presente para o Banco Central. E o Tesouro ainda paga juros sobre esses títulos que ele doa. O déficit está no Banco Central. Depois vocês vão acessar o artigo e sempre esteve. Os dados mostram isso. O que aconteceu na pandemia? Essa operação atingiu 1 trilhão e 600 em agosto, 1 trilhão e 700 em setembro. Nós lançamos uma novela, Assalto aos Cofres Públicos, para explicar isso para a população. Depois vocês acessem também. Porque, em plena pandemia, os bancos receberam 1 trilhão e 200 bilhões para emprestar para as empresas, não emprestaram, deixaram as empresas quebrarem, passaram a lucrar, porque esse dinheiro foi parar na sobra de caixa dos bancos, e foi remunerado pelo Banco Central. Aí, nesse contexto, vem o projeto 3877, que legaliza esse absurdo e ainda deixa sem limite essa remuneração. Foi vergonhosamente aprovado no Senado, e essa crise fabricada desde 2014 derrubou o PIB lá em 2015, gerou desemprego, as empresas quebraram, mas os bancos bateram recorde de lucro. Se somarmos a provisão que eles fizeram, que sai do lucro com o lucro confessado, dá um lucro de quase 300 bilhões em um ano, o ano que o PIB encolheu, que as empresas quebraram. Essa crise tem servido para quê? Para aumentar o lucro dos bancos e para justificar as medidas restritivas. Toda essa lista aí, gente, foram medidas aprovadas com a justificativa da crise. Tem crise, tem que ter teto de gasto, tem que aumentar a DRU, tem que desonerar, reforma trabalhista da Previdência, agora administrativa, as privatizações insanas, o esquema da securitização que está espalhando como praga, o plano mais Brasil para banqueiro, que é esse festival de PECs, a 186, 87, 88, 438, a 106, que vocês lembram? Aqui, um trilhão para o Banco Central comprar papel podre dos bancos. Tudo isso, gente, justificado nessa crise. A crise está sendo muito mais profunda do que precisava, porque estamos sob a ditadura do capital. Essa é a economista que eu comentei no início dessa reunião, que deu um ultimato para o Brasil, que o Brasil teria seis meses para fazer as reformas, caso contrário, o dólar vai subir, juros, inflação, e o país vai perder credibilidade. Sendo que o Credit Suisse é um banco que não tem condição alguma de cobrar credibilidade de alguém. Ele recebeu 262 bilhões de dólares para não quebrar lá naquela crise de 2008. Então, em plena pandemia, as privatizações estão acelerando, atingindo as joias da coroa. Eletrobras, Petrobras, Correios, Água, Casa da Moeda, etc. E o documento da Frente Parlamentar, da PEC 32, cita de novo a crise de 2014, só que eles não falam que ela é fabricada pela política monetária do Banco Central. É uma crise que caiu do nada. Absurdo. Outra questão, aqui tem o link do artigo que o Rodrigo escreveu. Aqui está a questão do Brasil, por favor, tira, gente. De 2014 a 2014, utilizados para pagar dívida. Então, é preciso também que os movimentos saibam disso aí. O gasto com a dívida foi o que mais cresceu em 2020. Essa tabela está lá no artigo que a gente publicou, está ali o link também para vocês acessarem. em 2020, mesmo com o orçamento de guerra, o crescimento da dívida superou o crescimento com saúde e todos os outros gastos. A educação, gente, encolheu. A educação perdeu 6 trilhões e 400 bilhões. Perdeu 6,7% do seu orçamento. Isso é um crime. Olha o gráfico de 2020. 1 trilhão 381 para a dívida. Enquanto, olha aí, a saúde com 4,26% e o auxílio emergencial 8,29%. Cinco vezes menos. E para 2021, o privilégio da dívida aumenta. Por isso que a pauta é esse festival de reformas, para sobrar mais dinheiro para a dívida. O PELOA, Projeto de Lei Orçamentária 2021, leva para 54%. O TCU já afirmou que a dívida no Brasil não serviu para investimentos. Durante 20 anos, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário, ou seja, gastamos menos do que arrecadamos. Mesmo assim, a dívida explodiu, foi de 86 bi para 4 tri. Se a dívida não serviu para investimentos, serviu para quê? Tem palestra, audiência pública na CAI, do Senado, tem artigo, a dívida, gente, tem sido gerada por dívidas do setor privado que são transformadas em dívida pública, tanto no âmbito federal como dos estados, como a dívida dos bancos privatizados, o PROES. Dívida externa irregular, suspeita de prescrição, que é o plano Braid, juros abusivos, juros sobre juros, contabilização de juros como amortização. Esse ponto, inclusive, é o ponto de maior ataque que a gente recebe por causa do nosso gráfico, porque quem nos ataca não sabe disso, não sabe que os juros estão sendo registrados como amortização. O swap, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, emissão de títulos além do necessário, prejuízos bilionários, só em 2016, o prejuízo do Banco Central foi 250 bi transferido para o Tesouro. O esquema da securitização é isso aí que está gerando dívida. Não é investimento, não. São esses mecanismos que têm feito a dívida crescer. Por isso é que a gente criou essa expressão sistema da dívida, para caracterizar a utilização do endividamento público às aversas, sem contrapartida, representado por todas essas engrenagens que conectam o modelo econômico, o privilégio financeiro, mudanças legais, corrupção, e isso acontece porque quem manda aqui é o BIS, através dos seus braços, FMI, Banco Mundial, BID, Banco Central. Aí, encurralados com o sistema da dívida, essa necessidade, que eu coloco entre aspas, de pagar a dívida, tem justificado o rombo no orçamento todo ano, a maior parte vai para a dívida, o rigoroso ajuste fiscal, cortando o gasto de todas as áreas, as privatizações, as contrarreformas, as modificações constitucionais e novos esquemas que geram dívida. Então, estamos encurralados nisso aí. Em relação à crítica do gráfico, eu coloquei aqui vários links, para vocês olharem depois, relatório apresentado ao Ministério Público, explicação, mentiras e verdades, um novo artigo, e aqui o diagrama que a gente faz no SIAF, no Sistema Oficial, a amortização está gigante lá. Só que essa amortização, uma grande parte dela é juro, outra grande parte são recursos que poderiam ter sido utilizados para saúde, educação, fontes de recursos, gente, que não tem nada a ver com a emissão de dívida. E aí fica um monte de economista que se diz de esquerda dizendo que esse bloco aí da amortização é rolagem, é substituição de título velho por título novo. Não é! Dados oficiais mostram isso. Por isso é que esse pessoal bate na auditoria, porque a auditoria abre essa caixa, arromba a caixa e mostra a verdade. quanto mais pagamos, mais devemos. Que história é essa? Se a gente estivesse amortizando essas centenas de bilhões todo ano, o estoque estava caindo e o estoque explode todo ano. E aí justifica mais reforma. Já vou concluindo, gente, a pauta do mercado é legalizar a remuneração da sobra de caixa dos bancos, a bolsa banqueira, é o que eu falei, né? Falta dinheiro para o auxílio emergencial, mas não falta para a bolsa banqueira. E, além do mais, esse projeto 3877 quer deixar a bolsa banqueira sem limite, sem parâmetro algum, sacramentando a política de juros de mercado elevadíssimo que amarra o Brasil. Outra pauta do mercado, esses projetos de lei 19 e 112 de 2019, para tornar o Banco Central autônomo em relação ao Estado, para ficar bem à vontade para atuar como tem atuado, como uma correia de transmissão de dinheiro público para os bancos. Outra pauta do mercado, privatizar tudo, como disse o Paulo Guedes, inclusive a estrutura de Estado, abrindo oportunidade de negócio privado, vai ter rachadinha para todo lado, sacrificando a população que ficará sem acesso aos serviços públicos universais e gratuitos. São vários projetos de lei, gente, que tratam das privatizações e o desmonte completo do Estado é a PEC 32, a chamada de reforma administrativa. Outra pauta do mercado, cortar salário de servidores, criar gatilhos automáticos para isso, para destinar mais dinheiro ainda para a dívida pública, é a PEC 186, que o governo chama de emergencial. Outra pauta, utilização de recursos de fundos públicos para pagar a dívida, PEC 187. As PECs da reforma tributária, 45 e 110. Qual reforma tributária que eles querem? Aqui a profunda regressividade do modelo, gente. Não é a reforma que nós defendemos, tá? Liberação do mercado de câmbio com esse projeto aí e outros, né? É a pauta do governo que o Bolsonaro apresentou hoje em reunião com o presidente da Câmara e do Senado, esses aí, todos esses projetos estão na pauta. É a pauta do mercado, tá? Isso porque quem manda no Brasil é o BIS. Eu coloco o link aí de dois artigos que vocês podem acessar para conhecer mais sobre o BIS. O Banco Central, dos bancos centrais, é uma instituição privada que fica dando as ordens. Por isso que nós queremos virar o jogo. Tem jeito, sim. Discordo do que o Nacife falou hoje, que não tem jeito. claro que tem jeito. E nós vamos virar esse jogo, tá? Para virar o jogo, tem que fazer auditoria da dívida, tem que desmascarar esses mecanismos. Para isso, nós temos que debater as estratégias de ação. Conhecimento dessa realidade, desse modelo econômico errado, da política monetária suicida praticada pelo Banco Central e do sistema da dívida. Então, isso, gente, agradeço. Vou parar de...